O templo que Salomão construiu era magnífico. Foi um verdadeiro feito, construído em apenas sete anos. Terminada a obra, o sábio rei Salomão empreendeu outra grande obra, a construção do Palácio Real, símbolo do poder e da riqueza de qualquer reino. Então, depois de realizar obras tão impressionantes como estas, um governante poderia pensar que aquilo era suficiente e que seu legado, seu nome ficariam gravados para sempre, para o país, para a nação. Mas o capítulo 8 nos mostra que Salomão não ficou parado, pois era rei. E além de sábio, era proativo, realizando muitas outras atividades importantes. Nos versículos 3 até os 6, vemos uma virtude adjacente à sabedoria, a prudência. O sábio rei investe na proteção de cidades fortificadas e cidades armazéns. Podemos extrair desse texto uma lição financeira, prática para a nossa vida. José, lá no passado, foi instruído por Deus a armazenar a quinta parte da colheita em celeiros para a crise vindoura, Gênesis capítulo 41. Como a parábola dos talentos nos adverte, em Mateus 25, a negligência em relação às coisas que Deus nos concede será cobrada de cada um de nós. Se nos versículos anteriores vimos uma lição de prudência, nos versículos 7 a 10, agora vemos uma lição de liderança. Salomão não emprega seus súditos em empregos, pois percebe que eles eram talentosos na arte da guerra. Empregando estrangeiros e deixando o trabalho militar para seus súditos, Salomão se mostra um bom líder, que sabe identificar as qualidades em cada um de seus liderados. Amigos, grande parte do capítulo 8 é dedicado a expressar o extremo cuidado que Salomão teve em relação aos serviços, práticas e ritos sacerdotais. O filho de Davi apreciava muito as recomendações de seu pai e a palavra de Deus. Nessa época, Salomão seguiu cada detalhe, cada instrução, fazendo uma aplicação para as nossas vidas hoje, desde o culto em nossas igrejas, até o cotidiano, os princípios bíblicos devem estar plenamente presentes em cada uma dessas atividades. No início, como vimos, Salomão estava disposto a seguir todos os mandamentos de Deus e assim ser um rei exemplar. Mas cometeu um erro, que foi a porta de entrada para os pecados em sua vida e de todo Israel. O versículo 11 diz que Salomão tomou a filha de Faraó como esposa. Certamente não era a vontade divina que uma união fosse feita entre um servo de Deus e uma idólatra. Não era. Depois que Salomão tomou a princesa egípcia como esposa, ele não permitiu que ela estivesse nos lugares santos de Israel, porque ainda havia certo respeito pelas coisas de Deus. Mas, a história bíblica conta que a apostasia, a idolatria, progressivamente tomaram conta das pessoas. Os cultos a deuses estranhos e a cultura pagã se estabeleceram em Israel como uma infecção que acabou separando o povo de Deus. O povo sofreu com aquilo que poderia ser evitado e o próprio Salomão cedeu à promiscuidade e a outros pecados. Sabe de uma coisa? Mesmo o homem mais sábio do mundo cometeu erros graves, pecados, o que nos mostra que devemos aprender com os acertos e os erros dos outros, entendendo que somente Deus é o nosso guia perfeito capaz de nos livrar do pecado. Sejamos fiéis a Ele sempre. Que você desfrute de um dia abençoado por Deus. Amém. Amém.